Bem que eu já desconfiava Já desconfiava na saindinha dessa safada Mas nunca imaginei que ela ia fazer o que ela fez Sumiu, fugiu, com cabeça branca, puta que pariu Sumiu, fugiu, com cabeça branca, puta que pariu Agora é eu sozinho aqui cheirando aquela lingerie Que eu mesmo comprei ela pra ti Agora é eu sozinho aqui cheirando aquela lingerie Que eu mesmo comprei ela pra ti Esse cabeça branca dá trabalho, menina Alanzina, sofrência pra vocês Alô Kardec, ao vivo Bem que eu já desconfiava Da saindinha dessa safada Mas nunca imaginei que ela ia fazer o que ela fez Bem que eu já desconfiava Da saindinha dessa safada Mas nunca imaginei que ela ia fazer o que ela fez Sumiu, fugiu, com cabeça branca, puta que pariu Sumiu, fugiu Sumiu, fugiu, com cabeça branca, puta que pariu Sumiu, fugiu, com cabeça branca, puta que pariu Agora eu sozinho aqui cheirando aquela lingerie que eu mesmo comprei ela pra ti Agora eu sozinho aqui cheirando aquela lingerie que eu mesmo comprei ela pra ti Agora eu sozinho aqui que eu mesmo comprei ela pra ti